Um grande personagem que ficou famoso nos últimos dias nas redes sociais, graças a uma reportagem revelada pelo Carlos Caroni, a que eu trouxe também nessa entrevista. A gente vai conversar com o Givaldo Alves. O sem teto foi flagrado ali no carro com uma mulher em Planaltina de Goiás e acabou sendo violentado ali fisicamente, né, Givaldo? Como é que foi essa história? Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer as pessoas que se solidarizaram com isso. Muitos não sabem a verdade. Muitos dizem saber, mas algumas coisas estão distorcidas da realidade. Primeiramente eu quero pedir, o mundo está em um conflito tão grande. Eu pensava que a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra, ela seria aquela geleira do Polo Norte se deslocando devido ao crescimento global, uma coisa apesar da consciência que tem lutado as Nações Unidas irreversível, porque só aumenta. Mas aí veio esse negócio da Covid aí, o ônibus. E agora a guerra também, levando milhares de condescendentes nossos. Gostaria de oferecer um minuto de silêncio. E contem, por favor. Muito obrigado. Então, eu quero primeiro saber quem é o Givaldo e como é que você foi se metendo nessa história toda? Eu sou um cara, assim, como sabem e dizem, morador de rua. Estou numa situação, assim, não obrigado. Eu vivi, tenho uma filha, vivi casado de novinha, sou o primeiro filho em dez irmãos. Então, nossa primeira instrução é cuidar da casa, fazer comida, dar banho nos irmãos, sabe? Pentear cabelo, passar roupa, ferro em brasa, né? Sou baiano. E, após os oito anos, a plantação, a caça e a pesca. Então, quando eu cheguei em São Paulo, aos 14, 15, Então, aí eu conheci o que era trabalhar pesado, não aquele serviço primário. Então, eu casei primeiro. Tenho uma filha aos vinte e oito anos, Jason. Um grande beijo pra você, meu anjo, onde estiver, se estiver me vendo. Ou ainda que se ver depois. Então, depois de muitos anos só, eu, a gandaia mesmo, né? Então, eu estive junto com uma moça, uma pessoa de uma alma muito iluminada, por 15 anos e, enfim, começamos a desentendermos. E aí, chegou um momento que eu achei que eu estava atrapalhando a vida dela, pelo meu jeito difícil, ela é uma pessoa maravilhosa. E ela, a minha vida. Então, eu resolvi sair de casa em Peruíbe, litoral paulista, onde eu morava, 170 quilômetros da capital de São Paulo. Fui pra Tocantins, onde reside familiares, minha mãe. Mas, devido a não ter trabalho e o calor, eu muito desapostumado com isso, eu procurei andar. Então, aí eu saí de casa sem rumo outra vez. Aí fui pra Taquaro Sul, andando. Depois, pedi ajuda social, cheguei até Luiz Eduardo, onde eu tive um trabalho pela Mauricéia Alimentos. Quando o contrato vence, então, aí eu conheci as ruas. Desde então, eu tenho pedido ajuda lá, ainda em Luiz Eduardo, para chegar em Goiânia. Ouvi falar que eu tenho uma irmã lá, que lá o custo de vida é mais em conta, o clima é mais ameno. Desculpa. Só que daí me mandaram pra Formosa de Goiás. Dois dias lá, eu acabei pedindo passagem de novo pra Goiânia. E daí me mandaram pra Brasília. Como eu ouvi nas ruas que Brasília é o melhor lugar para se estar em situação de rua, pelo apoio humanitário, serviço social, então eu fiquei aqui. Então, andei em algumas casas, e por um período de tempo, na rua. Senhor, eu quero aqui, já que eu citei isso, eu quero agradecer demais, demais mesmo, o Serviço Humanitário Social, o nosso presidente, o qual eu votei, e sendo bem claro que só votei no senhor, porque o senhor tomou aquela facada, e por ser um cara do Exército, eu ponderei, eu estava em um bar, estava lá em Peruíbe, e eu ponderei esse cara se ele não arrumar o Brasil, porque tínhamos aquela coisa da Lava Jato, eu já estava votando no outro partido há muito tempo, nem perguntei se posso falar sobre isso, mas é a minha verdade, então eu votei com muito orgulho, e enfim, e votarei outra vez. Mas acontece que eu quero agradecer aqui o apoio dos governos para com as casas de apoio que cuidam de pessoa igual nós, igual a mim. Quero saudar a todos, enquanto eu pude dar um conselho, pedir que saísse da rua, dividimos um pedaço de pão, ou um copo de cachaça, ou um cigarro às vezes, um gole de água. Quero agradecer muito, muito mesmo, o serviço de saúde de Planaltina. Eu acho que o mundo seria muito mais difícil se não existisse pessoas iguais àquelas. Eles te atenderam quando você... Cara, eu cheguei de prontidão, e por dias me medicando, oito dias, sete dias, eu entrei no dia dez ou dia nove, na outra quarta-feira, e saírem no dia dezessete. Acontece que são pessoas maravilhosas, o serviço social, e em especial, uma pessoa que tem uma áurea, uma áurea brilhante como um girassol, e tem no sangue uma força imponente de um cavalo. A doutora Edna, sou muito grato a você. Fico até emocionado. Essa mulher me ajudou muito, me ajudou todos quantos precisou da força dela. Voltando ao dia de quarta-feira, eu pedi que me desligassem do Instituto Tocar, e não quiseram me desligar. Eu insisti veementemente que me desligassem. Naquele dia eu teria feito quatro meses, são três meses a estadia. No meu cerne eu queria ir para o Centro Pop, pedir alguns auxílios possíveis, e depois ver uma outra casa. Só que acho que as forças, Deus não quis isso. Então eu fui para uma praça, antes de eu pegar esse destino meu almejado, e daí eu encontrei um rapaz que é na mesma situação que eu, só que ele tem um ponto, que ele olha carros, ali em frente ao Terminal Rodoviário de Plana Altina, tem o Banco do Brasil do outro lado, do lado de cá tem o Cine, aí na mesma direção, na mesma calçada do Fórum e a Defensoria, tem um Polo Cultural mesmo. E ali atrás tem um pátio gigante onde fazem festas e eventos, no qual a autoescola, que eu não me recordo o nome, no qual a autoescola, que eu não me recordo o nome, deve ser algumas, fazem seus treinamentos com alunos. Porém, eu estava ali tomando uma, eu estava com um colote numa garrafa de água mineral e com um cigarro e comendo um salgadinho, junto com um amigo lá. Então acontece que ele olhando os carros dele, de repente passou uma moça num carro branco, entrando, adentrando ao pátio de treinamento, ela estacionou e foi até um carro do autoescola e quando ela chegou na porta, o carro arrancou, ela pôs o braço na porta e ela foi arrastada por cinco metros, eu estava na frente. Eu não pude me conter, eu entrei na frente do carro e gritei para o cara que parasse, gritei com todas as forças que eu tive naquele instante e o cara parou, eu bati palma para ele, agradeci, fui lá e falei, moça, eu vou te pegar no seu braço e você fosse a perna e o outro braço. Peguei com as duas mãos, ela se levantou, eu falei, gente, por favor, vocês são adultos, senhor, o senhor está queimando a sua profissão no carro da instituição e você, moça, você deve ter mãe, filhos, se o carro, se você solta o braço, o carro passa em cima de você, mas quero agradecer por não ter passado em cima de mim porque eu, na frente do carro, pedi para parar. Conversem, fiquem com Deus. Ela recitou algumas coisas que não me diz respeito e eu pedi para ela, vocês conversem, a vida de vocês, não me diz respeito. Voltei até o amigo. Quando eles conversaram um pouco, a moça falou, moça, você pode ir até a polícia civil? Falei, moça, tem um monte de câmeras aí, eu sou morador de rua, pode não parecer, eu sou morador de rua, eu ando limpo, bem vestido, mas eu sou morador de rua, porque adianta. Mas aquilo me ficou uma coisa na mente e eu falei para o amigo, cara, eu vou ir lá ver o que sucedeu. Ele ficou bravo comigo ainda, que ele é igual eu, falou, rapaz, isso aí pode dar confusão para mim aqui e tal e tal, eu trabalho aqui há mais de três anos. Falei, rapaz, não é você que entrou na frente do carro, fique tranquilo, acho que é uma moça que não é você. Cheguei na delegacia civil, aí perguntei, bati palma, com licença, uma moça pediu que eu viesse aqui, será que ela se encontra aqui? Ela estava de costas para mim, conversando com o delegado e daí ela veio até mim, me saudou e agradeceu. Eu falei, moça, o delegado aqui é muito gente boa, ele já deixou eu dormir aqui uma noite de chuva, até o horário que a chuva passasse, porque não é permitido. Eu já pedi ajuda, dei o meu RG, eles já me pagaram uma comida e conversei com ele, eu falei, doutor, eu não vim aqui assinar nada, tem as câmeras no meu áudio, eu não vim aqui acusar ninguém, eu conversei com eles, agradeci por não ter passado por cima de mim, eu só não pude me conter com aquela violência da mulher ser arrastada, se ele quisesse passar em cima de mim, que passasse, eu não pensei isso, mas ainda bem que não passou. Quero agradecer e eu já estou me indo e inclusive ela, quando sai, eu saí, ela me acompanhou e queria fazer alguma coisa por mim, eu falei, moça, você não pode fazer nada por mim. Ela falou, não, alguma coisa, vai lá tomar um café comigo na quinta-feira, eu quero te agradecer. Mas como, você já está me agradecendo? Ela disse, não, moço, a minha prova de aula, de carta D, é na quinta-feira e se o carro passe acima de mim, minha perna poderia estar quebrada, eu quero muito tomar um café com você, você precisa de quê? Eu falei, o que eu preciso, você não pode me dar, ela talvez me entenda mal, eu acho, aí disse assim, isso não, eu falei, não, eu não falei, o quê? Você possa de repente me dar um sapato, um tênis, uma mochila que eu preciso, uma camisa, uma blusa que eu não tenho, porque eu também ganho coisas, peço e distribuo, quero abrir uma aste, quero agradecer os moradores planaltinenses, todos que eu bati na porta, ou instituição católica, padres, irmãs da igreja católica, que fazem um café solidário todos os sábados, que nunca negaram para um morador de rua, quando eu pedi um sabonete, eu dividi, quando me ofereceram uma cesta básica, eu não aceitei, porque eu comia lá na instituição, e eu precisava às vezes de material de higiene de uma roupa, e isso eu posso dividir com o meu igual, então eu quero agradecer a todos vocês, gosto muito de planaltina relativa à cidadania, é o local em qual eu me identifico, porque eu não ando dois quarteirões sem encontrar, sem que eu encontre, não encontre, policiais, seja de moto, seja a pé, seja a cavalo, seja a viatura, são pessoas muito bem educadas, e nunca me pararam, exceto conversaram comigo quando eu o abordei, muitas vezes, porque o pão fletava na rua, fecho aspa, então, foi a cidade onde você sofreu essa violência, você estava agredindo porque estava tendo um relacionamento sexual com uma mulher dentro de um carro, isso não me chamou, isso não provoca algum tipo de sofrimento em você, você está sendo injustiçado? muito, muito, só que é uma coisa assim que eu, eu não sei porquê se uma pessoa assim sem julgamento qualquer e tem uma atitude de dilacerar um ser humano sem se pôr no lugar um instante ou pensar ou refletir ou procurar saber, eu posso só continuar e já voltar agora, eu queria começar do início essa parte da moça comigo e chegar até o fim com todo respeito, não cortando o assunto mas ensejando gostaria assim se possível a moça me disse assim vai na quinta-feira tomar um café comigo aí falou a linha que ela trabalha e o horário e então dali ela falou deixa eu te pagar eu falei me pague uma cachaça ela me deu duas notas de cinco reais eu comprei o máximo de cigarro eu comprei uma cachaça e pus na garrafinha de água mineral eu desci lá na ponte quem vai para o bairro da estância eu tomei banho voltei a praça encontrei alguns amigos outra praça intermitente estou voltando no sentido da rodoviária que a delegacia é continuação da avenida da rodoviária então quando eu estou descendo eu encontrei duas moças uma com a bíblia eu pedi que orassem por mim eu pensei que ali já ficou no esquecimento tomei o banho voltei então quando eu estou voltando eu descansei bastante na praça eu agora estou passando naquele momento na rodoviária de Plana Altina só que do lado das lojas não na frente da avenida então eu estou passando na costa dos ônibus que se posicionam estacionado de frente para as lojas deixando um espaço amplo para os ônibus que saem dos seus guichês e entram e milhares de pessoas sei lá centenas estavam em suas filas quando eu ando 50% daquela da dimensão da rodoviária um quadrado aí eu escuto vozes moço 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 ei moço moço e eu estou andando e aquela voz ela insistentemente moço 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 me fez olhar quando eu olhei uma moça lindíssima de massa e aí eu olhei para cá não tinha ninguém aí eu falei é eu gesticulei fez assim espera aí pus as mãos no bolso fiquei a moça veio até mim e disse falei pois não posso ajudar em alguma coisa os áudios estão lá Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro o anjo apenas essa coisa que foi criada eu quero namorar com você eu olhei para ela e falei moça eu sou morador de rua só estou bem vestido como todo mundo não eu quero namorar com você moça eu não tenho dinheiro eu não quero dinheiro ela disse eu quero namorar com você eu falei moça você não está entendendo eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel então eu pude ouvir daquela boca doce não pode ser no meu carro então eu disse bom aí agora você me calou se você nunca calou um homem você calou agora e aonde é que está o seu carro filho de Deus ela apontou para a rodoviária nessa escuta aqui ó o carro vermelho abro o aspas de novo a televisão está mostrando um carro branco eu nunca estive em carro branco carro vermelho entramos no carro as câmeras estão lá para testificar e a nossa polícia civil fecha o asso entramos no carro então comecei a conversar com ela mostrei a foto da minha filha alguns cursos meu documentos e aí conforme eu tirando as coisas da bolsa os papéis eu voltei com papéis e aí eu disse para ela assim quando terminamos depois de um tempo a conversa se você me quer me leve para algum lugar então fomos ao sair do carro que pegou a via eu abri o zíper tirei o membro e era uma mão na direção e a outra no carinho tudo bem ela tinha pressa para parar por ali estava escurecendo e eu disse aqui é muito movimentado por causa da rodoviária eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas né e aí melhor andar mais foi andando chegou um local assim muito amplo sem carro sem nada eu falei eu acho que aqui está bom então ali parou o carro eu disse vamos deitar nos bancos então para melhorar o espaço sim deitados nos bancos eu disse bom se você realmente me quer tire a roupa ela tirou a roupa a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher perfeito realmente perfeito quero abrir outra quero dizer assim para ela parabéns pelo que ela é e que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém me parou sofri a dor e aqui estou me recuperando porém se é uma pessoa de uma mãe não pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer fecha o aço então começamos a brincadeira beijos da boca orelha pescoço descendo os porra de chocolate vai descendo que eu nunca vi igual sou um homem amante das mulheres eu com certeza sei que delas viemos para elas vivemos com elas sofremos e depois morremos se for ruim com elas vai ser muito pior no caso dela foi maravilhoso só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez porque uma coisa está associada a dor é o prazer quero dar parabéns você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes só não faça essas loucuras de parar com as pessoas porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho para sempre de algum momento ela se retraiu ou pediu para você parar ou pediu por socorro nunca quanto tempo vocês ficaram dentro do carro eu não sei te falar foram horas mas foi mais de uma hora mas eu sei que demora um pouco já estava de noite de noite totalmente escuro não dá para ver nada os carros quando passam refletem um pouco mas a fumaça dentro do carro da queima daquele amor acontece que do nada uma mão deu um murro na janela da porta do motorista aquela mão entrou mais ou menos esse tanto quebrou o que? o ouvido estralhaçado mas pela película ele não espacelou e aí eu falei vai 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 ela só deitou no outro banco assim sem esboçar nada não ouve nenhum bonito nem nada nossa que lugar é esse que você me parou ela disse eu moro aqui meu Deus do céu eu abri a porta que porra está acontecendo desculpa a expressão eu recebi uma sessão de sopro tão violento daqui para baixo a minha única alternativa sentei no banco e puxei a porta aí eu vi a pessoa atravessar a frente do carro o ar fumaçado tinha se esvaído quando eu abri a porta e aí no mesmo instante que a pessoa atravessa eu abri a porta e fiquei de pé a porta aberta eu e aí o cara eu estou olhando quando ele abriu a outra porta e aí ele veio eu só vi mãos e aí nossos punhos se encontraram em uma sequência que vai e volta vai e volta nenhum perdido ao Léo e daí ele parou parou e ficou olhando eu acredito que parou do jeito que ela estava ele ficou parado então alguns segundos se passaram e eu disse moça olhando para ele joga minha calça por favor ela jogou a calça eu com a outra mão puxei a minha bolsa entre bancos andei olhei mais um pouco eles pararam sem nenhuma voz sinal nenhum apenas ele assim olhando e eu andei dois passos de costas girei sobre os tornozelos andei cinco passos olhei ninguém 360 graus passei a calça no rosto primeiro ele não correu atrás de você não hipótese alguma e não disse nada nenhuma palavra só trocou soco em algum momento nunca ouvi a voz para mim seria alguma coisa montada demorou dias para eu entender só um único dia antes de eu sair do hospital eu fiquei ciente que não era para mim teria associação com aquele cara que arrastou a mulher por cinco metros na minha frente mas você acha que fosse uma vingança exatamente de repente o cara ou usou a mulher dele ou então pois alguém ele queria mesmo me socar para mim na minha cabeça era isso porque naquele momento que eu andei os cinco passos onde parei eu olhei os 360 vesti a calça passei no rosto primeiro vesti a calça pus a bolsa aqui meu Deus onde é que eu vou meu tênis único que eu tinha ficou lá dentro sim por isso que eu limpei assim meu olho já muito rápido fechou e daí quando eu cheguei na esquina eu vi lá embaixo o emblema do hospital reluzente eu falei meu Deus obrigado aí cheguei lá falei senhor eu preciso de ajuda eu não conseguia ver as pessoas eles devem ter me fotografado e as fotos que vocês viram por aí enfim eu fui medicado segundo dia pediram para eu tomar um banho me deram um sabonete uma toalha daquela que é vegetal para eu chegar com cuidado então fizeram-me raio x depois me mandaram para a ressonância da cabeça depois exame médico ocular que é hospitais diversos e foi muito difícil foi difícil demais Silvado eu queria voltar um pouquinho pois não no momento que ele chega e agride você qual foi a reação que a mulher que estava no carro teve ela falou nada absolutamente nenhuma quando eu perguntei moça que lugar é esse que você me trouxe ela falou eu moro aqui eu não entendia se era o bairro ou se era a casa mas eu estava preocupado mais era se fosse o cara e quisesse fazer mal a gente quando eu vi aquele cara olhando para ela e eu vi que ele era incapaz de fazer mal ele olhando eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair e ela não disse nada absolutamente e nem ele eu nunca ouvi a voz dele ela tem uma voz doce envolvente uma pele macia e quente ela tem tudo você já havia encontrado com ela anteriormente? isso aquela mulher eu acho que é quem fez uma oração por mim e me deu a bíblia a bíblia que ela me deu ficou dentro do carro inclusive ficou dentro do carro porque eu fui tirar os documentos e eu pus assim assim como os meus textos quem me deu aquele texto branco foi uma moça muito 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 uma senhora muito modesta muito religiosa quero dizer obrigado você narrou que o carro era vermelho exatamente todo mundo as TVs todos os meios de comunicação publicaram imagens de um carro branco aquele homem que aparece no carro branco sendo agredido pelo marido da mulher não sou eu não é você porque eu nunca rolei no chão eu saí exatamente pelado do jeito que eu disse de pé eu fui agredido quando eu abri a porta e depois os socos trocaram igual aí eu não considero agressão mas eu nunca ouvi a voz e nem palavra por isso eu pensava que era aquela pessoa que arraspou a mulher você acertou os socos mesmo? não soco punho a punho nenhum foi perdido ao Léo ele que parou na hora que ele parou trocando os socos assim dentro do carro ele do lado da porta lá eu do lado de cá teve uma hora que ele voltou os braços e fez assim com a cabeça pra mulher entendi sem nenhuma palavra e você reconhece a mulher que aparece nas reportagens? ela é linda demais deixa eu fazer um enquistro você tanto que você sofreu foi para um hospital sua cara está visivelmente machucada ainda você se arrepende desse encontro com essa mulher? não posso me arrepender porque eu não posso voltar atrás e desarrepender para arrepender de novo se eu pudesse eu não olharia para trás para aquela voz doce e suave sabe? moço, moço ei moço como descrevi no início mas já que eu não posso não posso me arrepender porque o prazer que ela me deu é uma coisa que todo homem queria ter e a dor só me leva até ela só me transforma ela realmente merece alguém que que possa satisfazê-la sem expor sem possibilitar que ela se exponha pois ela é realmente uma flor do jardim de Deus ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ter e não posso me arrepender pela dor eu já sofri demais sofro hoje bem menos mas não posso não pode apagar isso mais a meu ver era algo associado ao passado depois quando eu soube que não que é apenas uma mulher em busca de carinho e satisfação e agora sabendo de um tempo pra cá claro que ela tem alguém cara tem que ponderar muitas coisas parar de mentir e aceitar cara que ela precisa de algo mais eu não sou eu acho que nunca mais ela me verá assim pra poder me gritar e me parar não gosto de Planaltina se Deus me der condição eu morarei lá gosto muito de Brasília e tô numa cidade livre não estou vivendo sob opressão Divaldo você faz ideia que depois desse caso você ficou conhecido no Brasil inteiro? eu não tinha ideia mas os meus psicoterapeutas eles dizem para mim sobre isso e eu ainda não consigo direito poucas vezes que você saiu na rua te reconheceram? não eu fui no buscar um remédio para eu saí na verdade ontem e estou marcado para falar com alguém não digo no local por favor não, nem vou dizer o nome que eu preciso falar preciso conversar um pouco com alguém e eu sei que essa pessoa é uma pessoa muito importante para todo mundo e eu sei que eu vou que eu vou sair de novo e como eu não posso me expor primeiro eu preciso me cuidar e depois porque me passaram essa consciência de uma repercussão eu sei que tem pessoas que tem um cerne solidário ao ponto de se pôr no lugar de outra e seja qualquer que seja a dor para poder subjugar mas tem pessoas que elas são revolucionárias a ponto de uma cegueira tão grande talvez igual o marido eu não sei se posso chamar de marido porque no jeito que o cara fez ele expôs a vida dele e a vida dela então eu acho que ele pensou tudo errado eu não fiz nenhum mal para ser agredido eu também não estava ali fazendo nenhum mal para ele se machucar agora as mentiras elas tem que se calar eu quero só perguntar uma coisa se você tivesse oportunidade de olhar olho no olho ao marido da sua amante digamos assim não eu não diria isso o que você diria no olho dele no olho dele eu acho que ele deve estar olhando no meu olho eu acho que o senhor deveria rezar para Deus pedir sabedoria para agir em um momento de desespero porque o senhor põe tudo a perder e o senhor se expõe usando mentiras é sabe é poder é uma coisa assim que Deus dá ao homem a qual ele pode ajudar pessoas mas só que aí o semelhante de Deus igual diz lá amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo o mais próximo de Deus seria o senhor e quando o senhor se expõe em uma coisa que o senhor enfia os pés pelas mãos então o senhor esqueceu de amar o próximo como a si mesmo então o senhor nunca aprendeu a amar a Deus então reflita um pouco porque situações iguais a essa já que aconteceu podem acontecer com esse bobo aqui não mas podem acontecer com outros e agora o que você pretende fazer da sua vida daqui pra frente sarar as dores que ainda me restam muito eu preciso de um óculos eu enxergo muito bem de longe mas tenho uma deficiência de longe de perto é muito péssima eu tenho um óculos apenas de perto que foi me doado muito obrigado a clínica dos óculos de lá quando eu tava no pop de Taguatinga uma moça linda maravilhosa Deus te abençoe eu tenho o seu óculos mas eu preciso de um de longe de perto e quero que Deus quero crer que Deus vai me dar um ele é de focal é transition e de um material que não quebre pois eu lendo a noite eu já dormi e quebrou o meu outro óculos é por isso que eu não tenho hoje perdi para colar agradeço demais talvez todos estivessem me vendo lá em Plano Altino quando colou meu óculos muito obrigado a minha carta ela tá vencida há dois anos minha carta é A e D com o curso MOP movimentação de produtos perigosos você quer voltar a trabalhar dirigir? eu preciso eu acho que o trabalho ele enobrece que existem formas que ainda não alcançamos e agora com tudo isso cara você acabou de me tirar dos serviços pesados que eu enfrentava carga descarga coisa sabe cavar buraco mas parabéns pra você cara você enfiou os pés pelas mãos e pôs a carroça na sua frente parabéns cuide bem da sua esposa ela precisa de carinho e cuidado só isso você sofreu algum tipo de ameaça depois desse episódio? ainda não embora alguém muito especial me deu um conselho cara disse assim me falou sobre sobre o cara dizendo que ele é um cara de igreja eu falei não acredito falou assim com aquela violência toda ele então é o rei da vida não é porque estão falando que ele é porno que não sei o que eu não fiz isso eu não fiz isso com você eu não sou casado com você não sou mulher como que você é porno então aí falaram assim pra ter cuidado ao falar eu falei mas por que moça se é verdade ninguém pode se calar a polícia civil obrigado as câmaras estão nas vossas mãos nosso presidente poder legislativo executivo escute essa fala o inocente não pode pagar eu já estou sendo sofrendo demais minha costela como é que fica e a minha cara e a minha pele e esses pontos e meu nariz ainda ontem eu pude limpar o nariz foi a primeira vez que eu consegui suar sem sentir dor no pulmão bolas de sangue que estava colado então acho que está eu ainda não sinto direito metade assim porque a parte que me lesionou mais então acho que o sangue veio do nariz porque a minha bigode já estava com a barba grande estava encrostado de sangue quando eu fui banhar com aquele lenço vegetal que a enfermeira me deu no hospital mas enfim eu sei que eu preciso continuar não fugindo do assunto por favor não fugindo do assunto que o senhor me prerrogou era sobre se eu preciso trabalhar o que eu teria a dizer ou se eu sinto raiva o senhor se tomou se você foi ameaçado sim obrigado obrigado Deus abençoe te ilumina então voltando a a mulher me disse assim aquela pessoa que eu disse muito especial ela disse assim se ponha no lugar se você pegasse a sua mulher te traindo eu falei por favor repita de novo não entendo direito se ponha no lugar se você pegasse a sua mulher com outra eu falei moça eu não consigo me desculpe mas eu não consigo então eu acho que tem alguns recados assim entre linhas mas eu não não consigo associar isso nem como ameaça direito mas porém as mentiras porque aquele cara no carro que estávamos eu e aquela bela flor ninguém bateu no para-brisa igual a televisão está mostrando mesmo com a mão enfaçada ela estava com uma calça linda azul água clara sapato não sei descrever ou sandália uma blusa de lã linda demais uma cor em uma cor outra cor em outra cor mais clara outra linha em outra cor mais escura parecia uma um arco-íris sabe mas em uma cor assim muito clássica cara eu realmente eu não pedi para acontecer isso não me sinto culpado me sinto na obrigação de me cuidar e espero realmente que as pessoas que ouvem igual me disseram que na rede aberta muitos me julgam mas tentem se colocar cara eu acho que eu dei trabalho para ir com aquela moça pela beleza mas depois ela é convincente e aí tudo está nas mãos dela ela pode tudo o que quiser você falou muito das suas dores que aconteceu com o seu pulmão com o seu nariz o que os médicos falaram que aconteceu no seu rosto no seu corpo houve alguma fratura quando cortando quando a ressonância eu tenho um disquete disse que não quebrou nada na cabeça mas esse olho esse olho fechado esse um pouco menos então disse que não quebrou nada mas aqui uma costela quebrada outro médico me explicou que não é uma fratura assim mas é uma fratura assim porém sou um pouco ignorante nessas coisas o meu conhecimento ao falar assim eu não sou muito ignorante mas é porque vem dos livros eu sou amante da literatura graças a Deus então as dores cara eu sinto que não é só uma costela eu acho que conforme o comprimido a sessão de socos aqui devem ter uma coisa acho que ela deve ela faz isso né ela protegeu o pulmão então ela causou coisas eu fiquei dias sem conseguir tocar aqui nada sem conseguir fazer isso sem conseguir fazer isso aqui já estou sentindo dor então é onde está quebrado mas desse lado eu sinto também dor e de vez em quando estala quando eu estou deitado para virar de um lado para o outro mas aí depois me tiraram o chapa também de pé para ver se havia água e realmente não meu coração por aqueles dias eu escutava os batimentos e parece que eu estava pisando em folha seca a cada batimento os estalidos do batimento do meu coração sinceramente eu acho que só o tempo para dizer tem coisas que não adianta eu falar agora porque preciso realmente preciso realmente me cuidar você pretende voltar para a plana antiga? cara se Deus me der a condição eu morarei lá o local mais povo acolhedor eu gostei muito dos irmãos católicos as igrejas evangélicas que eu fui eu pude ir já toquei uma guitarra na frente lá da igreja da igreja adventista top das galáxias eles oferecem banho nas terça e quinta-feira e comida a igreja batista oferece na segunda-feira a igreja católica oferece no sábado de manhã as irmãs cara é maravilhoso demais irmãs vocês me ofereceram o curso lá não deu meu irmão as coisas são mais fortes do dia eu queria que você aproveitasse essa oportunidade mandar um recado para a sua família que está acompanhando isso de momento não precisa dizer o local mas manda um recado para a sua família gente linda um beijo grande desculpa qualquer coisa porém não fiz nada para contribuir que isso acontecesse mas porém parece que tem hora que você tem que se doar para as coisas da vida e eu realmente eu sou hostes do ofício vítima vítima a única vítima de um convite maravilhoso o qual eu vivi todos os prazeres possíveis e fui muito feliz até aquele instante arrebatador que eu passei a ser vítima da agressão e dor o qual eu ainda sinto nunca mais eu vou conseguir me libertar nem do prazer que ela me proporcionou que a vida me proporcionou através dela conquanto igualmente da dor que a vida através de outra pessoa que apareceu me fez sentir eu espero que quando isso tudo passar eu possa estar mais perto de vocês não tenho assim que temer a vida eu não estou banalizando eu não sou isso meu pai eu acho que tentou o máximo ensinar coisas da vida onde eles estiver muita luz para que seja sempre uma luz na minha vida sou muito feliz por você existir e sem sem você certamente eu não existiria vocês são as melhores pessoas do mundo eu penso que que a vida é como uma árvore sabe digamos que eu sou uma folha dessa árvore que o vento levou sabe talvez pelo tempo madureci primeiro não quer dizer que essa folha não volte porque sempre volta mas eu penso que eu penso que o mundo é mais ou menos isso uma árvore gigante considero a mídia o quarto poder do mundo pode erguer igual estou tendo agora unicamente agradecido mais a gente que agradece os senhores muito obrigado por ter recebido a gente por ter cada oportunidade da metrópole de dar a sua versão muito obrigado muito obrigado eu não teria coragem se não fosse a coragem de vocês e insistir e encontrar os meios corretos para me fazer partilhar isso porque a verdade ela não pode se calar obrigado como eu diria como eu disse há pouco não terminei o assunto uma árvore gigante no qual deitamos sobre aquela grama minúscula e as vezes pensamos pisamos nossos pés deixamos sujeitos e de repente vem um vento gigante e cai sobre aquela árvore imponente frondosa que para nós era nossa segurança abaixo do sol e ela tem que ser removida tem que ser removida e tirada sabe dali e no outro dia ela não existe ela vai servir para reciclagem volta a vida outra vez em outra forma e aquela pequenininha de manhã com o orvalho ela estará de novo brilhando e pronta para ser pisada de novo só que talvez não há mais aquela frondosidade imponente da árvore gigante eu acredito na justiça e sei que ela não falha porque Deus institui o poder na terra então muito obrigado por vocês existirem e serem parte me fazerem vocês vieram antes de mim serem parte da mesma grandiosidade existencial ainda sendo uma folhinha eu acredito que ela não representa nada que sou eu mas se ela não existisse eu acho que o mundo seria incompleto muito obrigado esse foi esse foi o Gilval Galvez nosso entrevistador esse entrevista exclusivo hoje aqui por Mitrópolis Gilvaldo ficou conhecido aí nacionalmente por esse episódio com o personal trainer as coisas dele que vocês acompanham aí nas redes sociais Gilvaldo muito obrigado por ter recebido a gente eu que agradeço por essa exclusiva pela coragem de me achar porque eu estava apenas me cuidando eu pensava comigo que eu tinha que tirar primeiro essas manchas mas a sua coragem a sua força me fez acreditar que era possível ser hoje e agradeço e agradeço também ao Carone que foi quem noticiou que revelou o seu caso foi um prazer Gilvaldo muito obrigado pai muito obrigado muito importante eu acho que não só pra gente mas pro resto do país ouvir a sua versão desculpa a minha emoção mas vocês quiserem fazer nada de família falar de família sua versão ainda não havia sido contada ela é muito importante pra gente com certeza e você que acompanhou a gente muito obrigado pela audiência ponte com a gente com mais conteúdo exclusivo aqui no Metro Alguém